Aê, como é que vocês estão? Meu nome é Leonardo Saavedra, tenho 28 anos e moro aqui em São Paulo. Eu sou de TikTok e também sou criador de conteúdo no Instagram. Eu acredito que o humor é a forma mais sutil de você enviar uma mensagem para alguém. Por isso, sempre que eu vou pensar em algum conteúdo, eu tento usar esse artifício do humor porque eu sei que fica mais leve. Eu sou ator, eu sou modelo, humorista, mas eu sou humorista também e ex-atleta. Eu já fui jogador de futebol, isso é muito engraçado. Porém, essa rotina de atleta, esse fitness lifestyle não fugiu de mim. Então, por isso, eu sou muito diversificado. Eu gosto praticamente de todas as áreas. Eu acho que é isso que faz um artista, né?